Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Seu dia hoje será uma benção. Além do seu dia hoje ser uma benção, através dessa oração que nós iremos fazer, é a oração chamada de oração de mudança de sorte. Através dessa oração, Deus mudará a tua sorte. Você crê, você toma posse, inclusive eu quero que você nesse momento já escreva aí abaixo, o nome disso é dar legalidade. Escreva aí abaixo o seu primeiro nome e a frase, Deus mudará a minha sorte. Eu vou explicar o que é isso, eu quero que você primeiro escreva. Seu primeiro nome e a frase, Deus mudará a minha sorte. Você que está entrando aqui logo hoje, nessa oração de mudança de sorte, é o sinal que Deus tem algo muito forte para fazer na tua vida. E eu creio que agindo Deus, quem impedirá? Não é verdade? Você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Eu sou o bispo Bruno Leonardo e aqui não é sobre religião. Aqui eu só falo sobre Deus, sobre os direcionamentos e recados de Deus para a vida dos seus filhos. E eu quero direcionar você nesse momento que você se inscreva no canal. É gratuito, você não paga nada. E o benefício é que após você se inscrever, eu vou estar orando pela tua vida. Porque sempre que eu entrar aqui para orar, a oração chegará no seu celular. Tá bom? Aqui abaixo, tá vendo? Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que, por favor, você clique. Aí abaixo também você verá o símbolo de um sino. Você clica. E por último, você verá a palavra todas. Você clica. São somente três passos. Clicar na palavra inscrever-se. Clicar no sino. E depois na palavra todas. Eu estou com a Bíblia aqui aberta. No livro de Jó. No capítulo 42. Eu creio que todos conhecem a história de Jó. O homem que teve uma prova, passou por uma prova muito grande. O inimigo tocou naquilo que Jó tinha. O inimigo fez Jó sofrer. Mas Jó em nenhum momento perdeu a fé. No capítulo 1. A Bíblia diz que por uma permissão divina o inimigo toca naquilo que é de Jó. Porém no capítulo 42. No versículo 10. A Bíblia diz assim. Deus restaura a prosperidade de Jó. Então ele diz assim o versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos. E deu o Senhor o dobro de tudo que ele tinha perdido. Aleluia. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos. Jó era um homem de coração muito bom. Jó era um homem abençoado. Nesse momento aqui. Que ele ora pelos amigos. Foi um momento muito difícil. Foi o pior momento da vida dele. Nesse momento que ele ora pelos amigos. Por três amigos. Ele ainda estava doente. Ele ainda estava doente. Tinha perdido tudo. Não tinha restado nada. Mas por um momento. Ele esqueceu. Ele esqueceu. De sua dor. Por um momento. Ele esqueceu da sua prova. Por um momento. Ele esqueceu de tudo que ele estava passando. E ele resolveu orar por três amigos. E a Bíblia diz que naquele exato momento. O Senhor mudou a sorte de Jó. Hoje. Eu sei que tem muitos aqui. Que estão precisando de oração. Eu sei que tem muitos aqui. Que são vocês que precisam de oração. Você que está comigo aqui agora. Primiciando a Deus. E quem me acompanhar em algum momento desse dia. Mas hoje. Nós vamos fazer algo. Que a Bíblia chama de oração de mudança de sorte. Eu creio. Que através dessa oração. Desejando o bem para as pessoas que você ama. Desejando o bem. Para as pessoas que você quer que Deus abençoe. Eu tenho certeza que. O que você pedir e desejar. Para as pessoas que você irá apresentar na oração. Voltará dobrado para a tua vida. O nome disso aqui. É lei da semeadura. E eu sempre falo sobre isso. Quando você faz o bem em alguém. Aquele bem voltará. Voltará para a tua vida muito mais forte. Sempre no final das orações. Quando eu peço para compartilhar. Eu falo sobre isso. O bem que você faz alguém. Através da lei da semeadura. Voltará. Muito mais forte para a tua vida. É a mesma coisa. As pessoas que fazem o mal para alguém. Elas fazem o mal para alguém. E elas acham que vai ficar por isso mesmo. Não fica. Porque em algum momento. Ela vai colher. Aquele mal que ela fez na vida de alguém. Porque o que o homem plantar. A Bíblia diz que o homem seifará. O homem colherá. Então hoje. A nossa oração. Você vai escolher. Você vai escolher. Seus amigos. Pessoas que você considera como amigos. Como irmãos. Aqui não é oração por familiares. É oração por amigos. Então pessoas que você. São amigos. Seus. Ou pessoas que você conhece. Talvez aqui tem pessoas. Que o Espírito Santo. Vai trazer alguém na tua mente. Que não é nem. Tão. É. Chegado a você. Mas você conhece. Mas Deus sabe. Que essa pessoa está passando. Um momento difícil. Por isso Deus está trazendo. Essa pessoa na sua mente. Você vai escrever aí abaixo. O nome. De seus amigos. Conhecidos. De pessoas que você quer. Apresentar. Nessa oração. Aqui agora. Comece a escrever. Por favor. Você já escreveu o seu nome. Já deu legalidade. Pela tua vida. Agora eu quero que. Por favor. Você escreva o nome. De todos aqueles. Que você quer pedir a Deus. Hoje. Para abençoar. Pode ser. Amigos do trabalho. Colegas de trabalho. Pessoas. Colegas de faculdade. Amigos seus. Mais próximos. Comece a escrever aí. Por favor. Eu creio. Que tudo que nós pedirmos hoje. Por essas pessoas. Voltará em dobro. Para a tua vida. Amém. A lei. Da semeadura. Não falha. A lei da semeadura. Ela é fiel. Quando nós fazemos o bem. Quando nós fazemos o bem. O bem volta muito mais forte. Aleluia. E nós vamos. Orar nesse momento. Amém. Ovelha querida. Eu sei que tem pessoas. Que ainda está vindo o nome. De algumas pessoas. Na sua mente. Pode ir colocando. Mesmo eu orando aqui. Você vai escrevendo aí. Todos que o Espírito Santo. Trouxerem a tua mente. Tá bom? Nós vamos orar. Senhor. Nosso Deus. E nosso amado. E querido Pai. Nessa manhã. Nesse dia. Eu quero meu Deus. Apresentar. Em oração. Todos os nomes. Que estão sendo agora. Apresentados. Colocados. Escritos. Meu Deus. Nos comentários. Todos os nomes. Que estão sendo escritos. Os nomes. Que os teus filhos. Estão. Agora. Lembrando. Na sua mente. No seu coração. Os nomes. Que estão vindo. Nos corações. Dos teus filhos. Pai. Hoje eu quero pedir. Pelos amigos. Pelas amigas. Pelos conhecidos. Eu quero pedir. Meu Deus. Por cada. Pessoa. Que está sendo apresentada. Nessa oração. Eu quero. Meu Deus. Pedir a ti. Toda sorte. De bênção. Para a vida. Meu Pai. Dos amigos. Para a vida. Meu Pai. Dos colegas. Para a vida. Das pessoas. Que estão. Ao redor. Da tua filha. Do teu filho. Cada nome. Que está sendo. Agora. Pai. Apresentado. Cada nome. Que está sendo. Agora. Meu Deus. Apresentado. A ti. Tanto escrito. Como. Meu Deus. Os nomes. Que estão vindo. No coração. Na mente. Dos teus filhos. Eu quero. Pedir a ti. Pai. Livramento. Eu quero. Pedir a ti. Proteção. Por essas vidas. Eu quero. Pedir a ti. A cura divina. Para aqueles. Meu Pai. Que se encontram. Doentes. Para aqueles. Que se encontram. Pai. Enfermos. Aqueles. Que se encontram. Na prova. Passando um momento. Difícil. Passando um momento. De privação. De provação. Pai. Eu quero. Pedir. Por todos os nomes. Por cada vida. Que está sendo. Apresentada. Nessa oração. Pelos teus filhos. Pelas tuas filhas. Por aqueles. Meu Pai. Cujos nomes. Estão. Sendo apresentados. Que estão. Desempregados. Meu Deus. Abre portas. Pai. Abre portas. Vai na frente. De cada um deles. Aqueles. Meu Pai. Que estão. Endividados. Pai. Eu te peço. Entra com providência. Faz. Meu Deus. Um milagre. Do Senhor. Eu quero. Declarar. Que enquanto eu estou. Pedindo aqui. Enquanto eu estou. Orando. E declarando. A bênção. Para a vida. Meu Pai. Dos amigos. Conhecidos. Colegas. Dos teus filhos. E filhas. O Senhor. Está mudando. A sorte. Dos teus filhos. E filhas. Que estão. Orando. Aqui comigo. Enquanto estamos. Pedindo. Bem. Para aqueles. Que conhecemos. O Senhor. Está fazendo. Um reboliço. Na vida. De quem está. Aqui. De quem está. Orando. Comigo. Aleluia. Desejamos. E profetizamos. Toda sorte. De bênção. De vitória. Para os nomes. Que estão sendo apresentados. E acreditamos. Um Pai. No poder. Daquilo que está escrito. Aqui na tua palavra. Eu profetizo. Que cada nome. Que foi. Está sendo escrito. Está sendo apresentado. Sejam abençoados. Sejam guardados. Livres. Protegidos. Que Deus abra portas. Que Deus abra caminhos. Que Deus ilumine. Que Deus fortaleça. Que Deus traga a cura divina. Que Deus traga o milagre. A bênção. E a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Diga. Eu creio. Diga. Eu tomo posse. E passo essa bênção. Para todas as pessoas. A quem eu amo. Ore assim comigo agora. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado. Seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra. Como no céu. O pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. Aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder. A honra e a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz. Amém. Diga. Glória. A Deus. Amém. Que o bem. Que o bem que você fez agora. Orando. Pelas pessoas. Que vieram na tua mente. No teu coração. Que esse mesmo bem. Essa mesma bênção. Essas mesmas bênçãos que você pediu. Que voltem muito, muito mais fortes. Para a tua vida. Amém. Olha a direção que eu vou te dar. As pessoas que você escrever o nome. Elas serão as primeiras. A você mandar. Essa oração. Mande a oração pelo WhatsApp. Escreva abaixo. Hoje. Eu apresentei o seu nome. Nessa oração. Ouça. Amém. Glória a Deus. Que o nosso dia. Seja muito, muito abençoado. Dezoito horas. Nós voltamos. Na hora sagrada. No horário da viração. Eu. Já te disse. Que te amo hoje. Te amo. Velha querida. Tenha um bom dia. Deus te abençoe.